Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? E mulher, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo especial que foi até um tantozinho pra mim Mas é pra mostrar pra vocês que não precisa ter muita maquiagem pra você conseguir fazer uma maquiagem bonita Pegue os produtos que você tem na sua casa, fique olhando pra ele assim um tempo Pra que que ele vai servir além daquela função que você já sabe que ele serve Então às vezes é uma sombra marrom que você fala Poxa, eu tenho essa sombra marrom unitária, dá pra fazer super o meu côncavo bem bonito E ela combina com o tom da minha sobrancelha Eu vou usar com o tom da minha sobrancelha Esse vídeo é pra isso É pra você maquiar com poucos produtos e transformar esses produtos em 3 em 1 Que é a melhor coisa que a gente faz, né? Vem aprender seu esfumadinho comigo E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Um beijo e vem mulher! Então eu vou usar esse quartetinho de sombras pra sobrancelha da Ruby Rose Então é muito bom, é muito pigmentado, tem um preço super legal E você pode usar tanto pra sobrancelha quanto pra fazer o esfumado do seu olho Eu vou usar então esse primeiro aqui que é pastosinho em todo o olho Pra gente ter a funcionalidade do primer aqui, ó É bem cremosinho, então você vai passando em toda a pálpebra E fazia tempo também que eu não fazia um vídeo preparando os dois olhos A gente vai fazer hoje os dois olhos Você vai pegando uma diquinha daqui ou outra daqui? Vai que vai! Ó, e ao mesmo tempo que eu já tô passando o primer Parece que a pálpebra já tá mais branquinha Ele tem uma certa tonalidade Então já dá um upzinho no olhar Gente, lembrando que essa partezinha aqui desse quarteto É justo pra você passar na sobrancelha e fixar a sobrancelha E o pelinho não fica andando, não fica tudo desalinhado Ele fica mais penteadinho Uma dica boa é você passar ele e depois usar até um pentinho E vai deixando tudo de acordo aqui Ele funcionou muito bem como primer Passei aqui em todo o olho Olha, tá vendo como continua meladinho? A pele ainda não absorveu Então isso aqui é ótimo Ele ficar pastosinho e cremosinho Porque a hora que a gente coloca a sombra e esfuma Ele vai pigmentar mais ainda e vai segurar a maquiagem Então vamos aproveitar que ele ainda tá molhadinho Pra usar essa primeira sombra aqui Que é a mais clara do trio Isso é uma dica boa Você sempre tem que ver o quarteto ou o quinteto Ou o duo e ver qual é a sombra mais clara Geralmente a mais clara é a que você vai usar pra fazer o fundo da sombra Por isso que eu não vou usar o preto, por exemplo, pra passar aqui E vou usar esse aqui É pra gente começar a esfumar E com um pincelzinho bem molinho assim Olha, bem fofinho Eu já vou esfumar aqui o meu conto Olha Ó mulher, e vai e esfuma e esfuma Se você tiver um pincelzinho bem fofinho Já vai ser suficiente pra criar esse olho Porque é fácil Você só fica de um lado pro outro Não precisa botar tanta força É mais o jeitinho e o tipo de pincel que você vai usar Agora mulher, eu vou aproveitar que eu já fiz esse esfumadinho Vou usar esse meu pincelzinho fofo Olha Esse é o KP8 Mulher, você tem que ter esse pincel Ele é ótimo porque dá pra esfumar aqui embaixo Dá pra aplicar glitter Fazer o pontinho de luz Iluminar bem abaixo da sobrancelha É multifunção Aí eu vou pegar de novo esse gelzinho aqui Que a gente usou como primer Vou passar no cantinho interno Vou passar bem abaixo aqui também Babinha on Além do primer Porque a babinha é preciosa E vai te ajudar muito A pigmentar essa sombra E a gente já vai fazer esse cantinho interno aqui Aqui vai mulher Essa sombrinha aqui, gente É barata também É da Febo O preço é bem acessível E é muito pigmentada A sombra da Febo Passa no outro olhinho Quem fala, gente? Quem fala que isso aqui É sombra de sobrancelha? Fala pra mim Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse côncavo Mais marcado ainda Aí a gente vai usar o que? A sombrinha um pouquinho mais escura Mas Mari Eu quero usar preto Calma Muita calma nessa hora Usa o marrom primeiro Pra gente criar o degradê E depois você usa o preto Só pra sujar a gente A raiz dos cílios Vai fazer a diferença Babinha on De novo Porque essa é a mágica do momento Vai que vai Aqui no cantinho externo Se você é iniciante Já testa esse olho aí também Treina aí nessa casa Que você vai conseguir Olha como já fica Bem mais fundo o olho Aí você volta com esse pincelzinho E esfuma aqui a beiradinha de novo Mesma coisa no outro E vai no esfuma 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 Aqui mulher E sempre quando você Pegar a sombra E depositar O primeiro lugar Onde você encosta no olho É onde fica mais pigmentado Então nunca encoste No meio da pálpebra Sempre aqui Bem entre a raiz dos cílios Tá? Agora mulher Depois de eu ter esfumado Esse cantinho externo E deixado um pouquinho mais escuro Vale lembrar também Que você pode dar um stop Para a maquiagem como tá aqui Você poderia fazer O primeiro esfumado Só com a sombrinha mais clara E passar bastante máscara de cílios E já aproveitar A palitinha de sombra Poderia ter colado Os cílios postiços Ou então passado muita máscara Você escolhe Eu usei esse mais escuro aqui Porque eu gosto do olho mais marcado Claro E eu vou usar o preto Só aqui embaixo Então eu vou esfumar E eu vou usar essa sombrinha aqui Que é um chumbinho Bem gente É a raiz dos cílios E por que que tem esses três tons aqui Para você usar na Quando for na sua sobrancelha Porque tem gente que tem a sobrancelha mais escura Se você tem a pele mais clarinha Você vai usar o mais claro Negra vai usar o mais escuro O tom mais escuro Ou o marrom café Ou esse aqui Depende do tom da sua sobrancelha O tom da sua pele E você poderia pegar um pouquinho do que tem aqui E passar aqui a raizinha dos cílios Eu não quero marcar Eu quero fechar mais cafezinho Em cima mesmo Mais suave Vocês poderiam fazer isso Que dá uma juntadinha aqui Sabe? Eu não sou boba nem nada É muito prática Eu já deixei Secando a minha colinha de cílios Esses cílios postiços É da Kiss New York Mas eu nunca encontrei aqui no Brasil Comprei fora Uma dica boa Pega aqui, olha O fundinho A pontinha do pincel E vai apertando os cílios Parece que ele fica mais familiar Com os cílios natural E aí, mulher Para a gente chamar mais atenção Aqui desse olho E a gente finalizar com chave de ouro Eu vou usar Esse jumbo branco Você pode usar qualquer um Esse aqui é da Shop Bella Uma loja muito Tentinho que eu já trabalhei Uma época E aí eu vou passar aqui, olha Rente, bem rente A minha raizinha dos cílios inferiores Olha É um olho que você pode emendar Sair do trabalho Fazer rapidinho Não precisa colar cílios postiços Pode fazer em casa mesmo Para sair à noite Se quiser usar durante o dia Também não fica muito pesado Só não passa o preto aqui É super versátil Eu vou usar essa máscara de cílios Que é a minha favorita da vida Essa é da Eudora 5.0 E agora, mulher Chegou a hora Finalmente o olho já acabou Não tem mais o que a gente fazer Eu só vou passar um gloss na boca Eu vou usar esse gloss Esse é o único carinho do vídeo Que é o da Dior Mas você pode usar qualquer outro Que você tiver Usem o que vocês têm na casa de vocês A intenção desse vídeo Não era fazer uma maquiagem super diferente, não Era só mostrar para vocês Que você pode usar O que você tem na sua casa Você não precisa ter Um produto para fazer a sobrancelha Ou outro produto para... Ai, falando nisso, mulher Ai, tá ficando com a maquiagem Então não sou eu Até esqueci de usar isso aqui, olha Que já vem junto da Ruby Rose Para usar essa sombrinha aqui mais escura Olha Só para corrigir essa falinha que eu tenho aqui Que me incomoda Já muda a sobrancelha, não? Já deu um upzinho aqui nessa pontinha que eu queria Mas é isso, mulher Junta todas as suas maquiagens Vai recriando Vai substituindo os produtos Me conta aqui nos comentários Quais são os quartetos de sombra E de sobrancelha Que vocês gostam bastante Porque é sempre bom a gente trocar essa experiência Escrevam aqui se vocês gostaram muito de alguma dica Se fez a diferença para você Deixe sugestões para os próximos vídeos Que eu adoro ver Não se esquece de se inscrever no canal E deixa o joinha Se você conseguir aprender uma coisa, tá bom? Eu volto logo, mulher Um beijo E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo